O dia que o Hulk estava no mundo do Lego, parte 3, gente olha meu cabelo lendário que eu já mostrei a parte 2, então agora deixa eu ver e aqui olha gente, agora o dia que o Hulk da nossa cidade de Legos e aqui, uau aqui tem uma roda gigante eu fui lá ver se o Capitão vai estar em casa porque eu quero pegar pera pera rico pensa pra eu ver pera bem rai 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 Eu vou mostrar como é que o Gênio me dá lá pra vocês Bem de pertinho, tá, gente? Olha aqui como é que é ele Olha Eu vou ficar sozinho Queria vender Deixa eu ver se eu acho Aquela cidade de língua Cada distância tem uma pena de nove meses E pra dizer a verdade, eu tô cansada demais Tá, eu tô rindo Eu tô rindo Tá, então Vou lá Tchau, tchau Se cooperar ou pegar-lou Se não Noi! Zor Zor Memmes Gente, eu vou ver que é cachorro Ui Tá Vou usar ele Pachinho Ui, não Cachorro Peguei Cachorro Ficou aqui na minha mão secreta Que eu vou te curar Capitão América Capitão América Eu vou te curar Eu vou te curar Gostou do vídeo? Sim Então Vai Pachinho Pachinho Quatro Pachinho 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 Também Tchau 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 Tchau